Fala galerinha, nóis aí de novo ó, ó o vagaroso lá ó, o doido foi trabalhar com o grelo Hoje a gente tá mexendo, hoje a gente tá mexendo nessa mercadoria aqui ó, é aquela famosa de um braço só, a vorva Essa é a vorvinha, tiramos a bomba principal dela, ela tá assim ó, aquele lado tem pressão Anda normal, esse aqui ó, ela dá de querer, dá de querer andar, mas ela só breca, ela não roda ao contrário, sabe? Trocamos a fatia do meio ali ó, que tava ruim, mas eu acredito que o farelo daqui, correu o sistema e entrou dentro da bomba, riscou a bomba Esse é aquele motorzinho chiboura, só que com ar né, mas é aquele mesmo famoso, trabalhoso, que é o da Caterpilo, da Keyzinha De todas as marcas aí, esse é aquele lazarento A bombinha criança tá aqui ó, essa aqui é a criança, nós vamos rachar ela no meio e ver o que aconteceu com ela Provavelmente riscou as plaquinhas e a cabecinha dos molequinhos, beleza? Então é isso aí ó, é a vorva de um braço só, tchau, obrigado!